Saudações galera, Valeski falando e hoje trazendo a demonstração de Station to Station Esse jogo está lançando nessa semana, como vocês podem ver o gráfico é estilo Minecraft, como alguns gostam de dizer E esse jogo é basicamente criar trilhos e levar trens de estação a estação de onde o nome Pelo que eu sei da demo, só tem 3 fases disponíveis que são basicamente o tutorial Mas esses jogos conseguem ser um tanto interessantes mesmo no seu tutorial Aqui eu estou mostrando Aqui basicamente está mostrando o que faz cada coisa, certo? Barra de espaço, vai construir uma estação Ok, aí coloca ali Ele tem que construir uma estação aqui Quem já jogou Trem Valley Deve... Espera ai, ver se o nome conectou Quem já jogou Trem Valley Ah, não é para pressionar, é para... Eu achei que tinha que pressionar, não... Espera ai, acho que é mais fácil fazer assim Isso... Trem padrão de carga Deixa eu pensar... Se eu coloco desse lado... Aqui... Vai... Lá... Eu tenho esse... Como que isso aqui me bloqueia, né? Não quero bloquear, por isso que eu quero fazer para aqui Só que para fazer para aqui vai me arrependo aqui Isso... Foi... É... Basicamente isso daqui são... Desafios, né? Quebra-cabeças para o jogador ir resolvendo E aí... Esses quebra-cabeças o jogador... Tem que... Tem que... Cada fazenda pode ser apenas um moinho Ou seja, eu preciso conectar no novo fazenda e no novo moinho Ou seja, o jogador tem que ir entendendo qual é a ordem De como... Ele vai... Preencher... Cada coisa... Para... Para... Poder fazer as... Cumprir os desafios de maneira... O mais correto possível Aham... Vamos fazer isso daqui aqui... Ah... Conecta aqui é mais prático assim... E aí... Há muitos cenários no começo... São assim... Tu tem a... A com A... B com B... Ou então A com B... B com C... E aí... A partir disso... Aqui eles estão mostrando... Tem que conectar ali, né? Vou fazer esse caminho aqui... Beleza... Vou colocar aqui... Comece a construção a partir dessa estação... Ah... Aqui... Beleza... Não... Eita... Ah tá... Isso... Ah... Tá... Então... Já me... Prejudiquei ali... Porque eu fiz... Não sei o que eu gosto correto... Por aí... Ponte ancorar tem que ser aqui... No máximo possível... Não... É... Não vai dar certo... Não vai... Vamos na fé que eu não vou precisar de uma segunda estação ali... E deu... Ok... Beleza... Novas construções... Ok... Aí agora... Verifico o abastecimento e o demanda de novas construções... Leite... Ok... Já iria precisar de um leite... Preciso de um leite... Tá... Então aqui eu já tenho que conectar duas... Certo... Ah... Peraí... Não... Bom... Tem como conectar aqui... Aí... Esse daqui... Conecta aqui... Esse daqui... Conecta aqui... Conecta aqui... Ah... Peraí... Tá... Muito na ponta... Ah... Quem já jogou... Train Valley... Eu acho que já comentei... Vai reconhecer muito a estrutura desse jogo... E eu sou o tipo de jogador que consegue ficar... Hora jogando Train Valley... Ah... As construções podem ser conectadas indiretamente... As duas construções... Outras estações próximas da rede... Eu acho que vai ser melhor... E tu coloca assim... Isso... Beleza... E aí... Eu acho que tem que puxar aqui... Isso... Vai dar merda... Tá... E aqui... Em princípio... Deve dar para conectar aqui... É isso... Uma montanha de carga para cá... Que vai para lá... Isso... Beleza... Tá... Joguei mais ou menos... Como eu imaginei que seria... Agora vamos para a próxima fase... Eu imagino que vai ter fase em que a gente não vai precisar... Ou assim a gente vai poder terminar sem fazer todas as construções... Não sei... Ou seja... A parte do desafio... Desafio de fundos... Seis cartas... Ok... Que hora eu vou introduzir as cartas... Trelhos baratos... Costou metade do preço... Consome a carta em uso... Tá... Aqui é queijaria... Produz queijo... Fazenda... Tá... 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 Hum... Hum... Coloca aqui... Deixa eu... Conecto essa aqui... Acho que fiz... Razoável... Tá... Novas cartas desbloqueadas... Muitas baratas... Beleza... Queijaria... Tá... Fácil... Cursor... Isso daqui precisa de... Farinha... Tá... Ok... Ok... Trilhos baratos... Ah... Esqueci de colocar a estação aqui... Estação... É... Comenta aqui... Tá... Tá... E aí... E aí... Tá... Conectado... Para concluir fase, passe o cursor sobre o botão. Dois leites, não, isso aqui produz dois leites, isso aqui entrega queijo, isso aqui precisa de pão, leite e queijo. Ah tá, isso aqui é mais fácil do que parece. Acho que é mais, o problema é que assim eu perco os quatro conectores, mas assim eu não perco os quatro conectores. Pode puxar mais para cá, nossa... Curva fechada demais... Curva bloqueada, não vai, não passa... Não tem como destruir? Tá, ali está precisando de queijo também. Ah não, isso aqui produz queijo. Peraí, então... Tá, aqui precisa de pão, e esse dali produz pão. Acho que é mais fácil conectar aqui, né? Não tem como... É, porque só está ali. Então, peraí. Temos de novas cartas, novas construções. A padaria precisa de farinha. Produço daqui é uma cidade. A padaria precisa de ruim. Tá, então tem que começar conectando essas daqui. E aqui... Tá. Se eu fizer... Isso assim... Tá. Deixa eu só dar uma coisa para reto. O mais lógico seria fazer isso, ó. Pontes baratas... Não. Não. Pontes baratas. Aqui. Isso. Eu queria ter colocado um trilhos baratos ali. Cidade tamanho 2. Agora eu preciso de leite e queijo. Se tu for aqui... Já resolve um problema. Precisa de 2 pontos, só isso. Mas eu vou pegar trilhos baratos. Eu acho que resolve, não? Desafio de fundos concluído. Mas eu não concluí o desafio de terminar com as cartas. Aqui eu não precisava nem ter usado. Tá. Ok. Esse... O desafio especial das cartas. Usar 6 cartas lá. Eu achava que era para sobrar. Bom, podia ter abusado mais. Seria bem mais fácil fazer com o uso das cartas. Ok. Esse provavelmente é o último. Crie uma ferrovia que ao ser concluída conecta imediatamente 4 recursos. Wow. 850. Ok. Esse daqui... Tá me parecendo interessante. Bônus de acúmulo. Você recebe dinheiro adicional quando uma nova ferrovia abastece várias construções de uma só vez. Isso requer planejamento. Primeiro conecte o moinho a cidade. Depois as demais construções do moinho. Para que o moinho padre cidades... Tá. Primeiro conectar o moinho a cidade. Trem de carga pesada. Tá. Ok. Muito bem. Aqui são dois. Um do lado do outro. Então... Vamos primeiro conectar o moinho. Com o moinho. Com a cidade. Aqui. Trem de carga pesada. Bônus de acúmulo. muito bom sensacional tá isso daqui é uma cidade com as baratas e atriz de braço fazenda de laticínios e queijaria tá acho que é melhor colocar aqui e aqui e aqui vai deixa eu tentar fazer isso daqui só com trilhos não se eu fizer com pontes vai pra cá tá mas o bolo se acumula ah peraí ele precisa de leite e queijo então não vou conseguir fazer isso do jeito que eu gostaria mas tem novas construções liberadas tá tá aqui vai fazer assim mesmo porque é muito mistério ah foi bônus de acumulo porque conectou leite porque conectou essa e essa tá tá certo então tem como fazer bônus de acumulo ali é ah peraí não tem um moinho ainda aqui porque ela só produz um tipo pão não como é que produz ok novas cartas trem de carga pesada vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte pontes baratas tá trem de carga padrão trem de carga padrão agora isso aqui trem de carga pesada não sei se eu fiz a melhor escolha mas enfim novas construções novas cartas novas cartas trilhos baratos pontes baratas peraí precisa de trigo produz farinha precisa de farinha ok não não isso isso tá hum uma forma muito fácil de fazer isso daqui pontes baratas isso não porque tem grime demais pontes baratas isso 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 olha o bônus de acúmulo ali lindo subindo caraca dois bônus de cartas ao mesmo tempo a 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